Eu batei papo então com a minha turma que está aqui hoje para trazer um som bacana para a gente. Como eu disse, hoje é dia de TBT e eles têm essa pegada bem bacana de rebuscar os antigos sucessos. Não é isso, Edson? Tudo bom? Bom dia para você. Isso é verdade. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores mais uma vez. Nós temos toda uma estrada em várias bandas de baile, Edson, Chagas e Raniel, e nós nos reencontramos antes da pandemia para iniciar um trabalho de resgate dessa música retro, das antigas, como se fala popularmente. E na pandemia a gente teve que parar, mas agora a gente está retomando esse trabalho para levar muita música boa para essa turma que quer reviver os bons momentos do passado através da música. É muito bacana isso porque a gente tem um cenário musical muito rico e aquilo que é bom fica para sempre, fica na lembrança, todo mundo tem uma música que na hora que escuta já lembra de uma situação, de uma coisa que viveu, de uma pessoa. Como é que é o público em relação aqui de Terezinha, em relação a essas músicas, como você falou, das antigas? Então, nós temos um público que é realmente da velha guarda, né? A gente toca muitos eventos particulares, aniversários de 70, 80, 90 anos, a gente é muito procurado para esse tipo de evento, né? E para a gente é uma satisfação muito grande, porque realmente havia essa lacuna de bandas trazendo esse repertório para esse público, né? A gente vê bandas tocando músicas atuais, músicas novas, piseiro, forró, mas a turma mais antiga, que está sedenta por música das antigas, estava meio que esperando esse momento. E agora a gente está aí trazendo isso aí para essa turma. Você estava me contando que bacana que vocês estão juntos, né? São três amigos que se reuniram novamente para tocar, mas eles não colocaram um nome, né? Não é uma banda, não é um conjunto. É verdade, é porque todos nós três já temos uma identidade musical e uma estróide, então cada um de nós já leva o seu próprio nome como sua própria banda. Então, Edson Araújo fazendo ao vivo, né? O cantor Edson Araújo, o guitarrista Chagas Matos e o saxofonista Raniel Santos. Então, cada um já tem um trabalho individual, mas a gente resolveu juntar esses três trabalhos. Então, para preservar a identidade musical de cada um, a gente deixou os três nomes. Tá bom, você quer falar aí como é que está a agenda de vocês? Quem quiser conhecer mais de perto o trabalho de vocês, como faz? Pronto, então, como eu falei anteriormente, a gente tem uma agenda particular mais intensa por conta dos espaços para os quais a gente é procurado, né? Os aniversários, etc. Mas quem quiser visualizar, curtir, ver muita coisa boa na nossa página, na rede social, é edson.araújo.19. A gente concentra tudo nessa minha página no Instagram. Tá certo. Edson.araújo.19. Tá aí, quando você fala, está aparecendo na telinha também. Então, é o seguinte, gente, a gente vai para o intervalo comercial, na volta, a gente vai falar de adereços para os cabelos, para o carnaval chegando, todo mundo já na contagem regressiva e a gente tem várias dicas coloridas, com muito brilho, para você já ir formulando aí o que você vai usar nesse carnaval, que já está pertinho, gente. A gente piscou, o olho vai ter chegado porque o tempo está passando voando. Então, a gente vai para o break, a gente volta em instantes. Só que antes a gente vai de música, música retrô para você que está em casa e a gente volta em instantes. A gente vai de música, música retrô para você que está passando voando. A gente vai de música, música retrô para você que está passando voando. Deixa eu começar com os meninos de novo, né? Como a gente falou aqui, a gente está com eles que tocam, tem um estilo retrô, porque hoje é dia de TBT e a gente gosta de lembrar aí as canções das antigas, como a gente diz, né? Então é o seguinte, a gente vai para mais um break, mas sempre tem música de qualidade aqui com vocês. Qual que vocês escolheram agora para a gente das antigas? A gente pegou agora uma canção do Rei Roberto Carlos. Tá certo, fique à vontade, a gente vai com música, mas a gente volta em instantes. Não sai daí que tem muito mais Tende Tudo para você. Não, não, não posso mais ficar, não, não. Toda verdade deve ser falada e não vale a pena se enganar. Não tem mais jeito de estar desfeito com você. Não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não, 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 não posso mais ficar, não, não, não. Não, não, não posso mais ficar, não, não, não. Pensando bem. Não vale a pena. Fica tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução. Não, não, não. Na guitarra, Chagas Matos. Do saxofone, Raniel Santos. E na voz, Edson Araújo. Pensando bem. Não vale a pena. Fica tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução. Não, 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 não. Pensando bem. Pensando bem. Não vale a pena. Fica tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução. Não, 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 não. A gente tá hoje de TBT, os meninos aqui, né? Tem essa pegada retrô. Maravilhosa. Tem uma música baiana que você gosta? A gente falou aqui de carnaval, das antigas. Tem, eu gosto de baianidade, baianidade. Nagô. Eu também gosto. Amo essa música, viu? Será que eles tacam pra gente? Dá pra tocar? Então é o seguinte, a gente vai pro intervalo com a música pedida especialmente pelo Péricles. Mas a gente volta em instantes. Meninos, por favor, arrasem aí mais uma vez. Vamos lá. Eu, eu, laia, eu, laia, eu, eu, laia, eu, eu. Já fritou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita, uma só alegria, eternos, Dodô e Osmar. Na Avenida Sete, na Paz, eu sou Tieti, na Barra, o Farol a brilhar. Carnaval se agita, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou, eu vou, atrás do trio elétrico, vou, lançar um negro toque na gogô. Curtindo minha baianidade, Nagô. Eu queria que essa fantasia fosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver era só festejar. Eu, eu, laia, eu, eu.